Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vou levar o Boca pra andar de Ferrari. Bota. É isso mesmo, galera. É o seguinte, o John hoje veio fazer uma visita. Como é que você tá, bebê? Aqui em casa. E trouxe a fera. Trouxe o Boca de 09, que eu não conhecia até então. Ele falou que assistia meus vídeos, sabe? A minha intro. Claro. Que que você assistia lá? Caçador de lenda, na casa antiga que ele subia em cima do telhado de iSoft, pá, dando tiro nos caras. Assistia tudo, carro. Você é um fã, pô? Cara, eu queria te conhecer. Desde que eu conheci o Boca. Caralho, o Boca lá costado ainda, tá? Pô, você morava com aquele gordão. Tem também o Renato, vocês da i8, que deu um pau lá na Corvette e tal. Aí falava tanto disso aí, eu tive prazer. E aí ele trouxe, mano. Mano, eu acordei tipo agora, do nada, com um monte de informação. Que que eu vou fazer, mano? Vou levar o Ju Boca então, pra dar um rolê de Ferrari. Pô, o Renato, ele tem um leque de opções. Fui na padaria de Skyline. Eu vou assistir. Eu queria muito que o meu GTR preto tivesse aqui agora. Vai ver o que é medo na vida dele. Mas acho que a Ferrari, ele vai... Nada? Nada, nada. O GTR preto, você tem certeza? A vida é pra viver, a vida é pra viver. Ele falou de paraquedas também, né? Saltou de paraquedas. Ficou uma banha no mar. Cara... É o seguinte, mano. Vou levar então ele pra dar um rolê de Ferrari zona comigo. 458 Itália. Um carro aí, mano. Não é tão forte, tão potente. Mas é um carro que traz uma sensação muito louca. Não, é forte? Eu achava que a Ferrari corria pra caralho. É isso, meu mano. É assim, mano. Se você tivesse habilitação, deixaria você pilotar numa boa. Opa, então eu tô aqui, viu? Não, mas ele. Ele, não você. Você tá sem moral. Tá sem moral. E uma robozona ali ainda, tá? De PVA ali, brincando. Dos Estados Unidos, isso era um braço de merda. Entendeu? Brincando, dinheiro demais. É um braço. Brincando, muito dinheiro. Cuide do meu filho. Tá bom, vou cuidar. Pô, que já vai entrando aí então, ó. Já se acomode. Tem cinto esse carro? Lógico que tem, Vi. Tem cinto esse carro. Prepara ele lá, mano, vai. Imagina você com uma gata nesse carro, Boca. Nossa, mano. Que que você faria? Pilotava. Tô pronto aqui, senhor. Mano, todo mundo fala que esse carro aqui pra pegar a mulher e tal. Só foi a opção que eu nunca. Pegou uma? Não, nunca saí de casa pra pegar uma mulher. E a que tava aqui ontem? Hã? E a que tava aí ontem? Era minha prima. Hã? Se você sair aqui, cozinho, que esse carro aqui é umas 15. Assina o papo assim. Vai até aqui atrás, moleu. Eu duvido. Eu duvido. Engoliu um caracol. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Engoliu um caracol. Boa sorte. Boa sorte pra vocês. Então é isso. Vou começar de boa. Calma, esquenta o motor. Dá até dó. Vai devagar. Pode começar de boa. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Olha. Que isso? Ele derrapou a Ferrari. Olha a cara desse cara aqui. O cara assustou, pô. Derrapou lá. Derrapou. Tô melhor. De boa, pra enquanto, né? Gostoso. De boa, de boa. De boa. De boa, de boa. De boa, de boa. De boa, de boa. Esse carro aqui, mano, por ser tração traseira. Ele abre em cima? Ele sai muito de... Muito, muito, muito. Você vê toda hora ele vai escorregar traseira. Você sabe, ele sai... Ele sai traseira ali. Tem que tomar cuidado. Porque ele pode rodar também, né? Não me dá uma coisa normal. Como assim rodar? Vontático. Como assim rodar? Vontático. Que isso, pô? Tá louco? Eu já ia falar, para, para, desce. Eu vou descer. Olha aqui, o carro saindo de novo. Olha aqui. Como assim rodar? Vontático. Ó. 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 Saiu, viu? Tá louco. O carro não tem nenhum puta que pariu. Eu não sei como é que chama isso na sua cidade ou no seu estado. Lá onde eu morava a gente chamava aquele negocinho de colocar a mão aqui para segurar. De puta que pariu. No tempo. Lê... Faz uma leitura labial do bug aqui, ó. Chama, filho. É forte ou mais ou menos? É forte, é forte. Mas... Mas nada que me abalhe, eu ainda não tô com medo, entendeu? Nada que me abalhe. Quero ver agora, então. Deu um bagulho para você. Um bagulho para você. Relaxa. Ele tá desafiando. O Renato já tá até sério. O cara já tá... Nada que me abalhe. Nada que me abalhe. Nada que me abalhe. Ele tá tortando o banco aqui. Quero ver então, se agora você não vai sentir medo. Posso refontar o carro agora. Ó a motoca aí do lado, pelo amor de Deus. Quero ver então. Quero ver aí agora. Que isso, mano. Dá não, dá não. E aí? Calma aí. E aí? Vale, vale. Dá não. Um pouquinho, pelo menos, agora. Parece um carrinho voar, né? Cê tá doido. Vai devagar. Olha, o menino tá fazendo careta mais que... Oi, oi. Olha, nada que me abale. Imagina as gatas dentro do carro aqui. E o Boca com essa cara aqui. As meninas... As meninas... As meninas não entendendo nada. Caralho, mano. É muita puxada. Vai devagar, meu irmão. Olha. Aí você nem precisa olhar a retrovisão não, que ninguém vai te cortar não. Pode ficar tranquilo. Vai olhando aqui agora, bom. Aqui, tá? Ele apertou um botãozinho ali, tá? A boca seca. A boca seca. Mas é um carro normal, mas se quiser a gente ir tranquilo. Descansar, mas quase não tem velho. Mas se eu falar pra você, o GTR Preta é muito mais forte. Muito, muito mais, muito, muito. Não dá não. Isso aqui é muito fraco, parceiro. Nossa, mano. Eu não tenho coragem de acelerar nem metade disso aí. Eu sou o cara mais cagão do mundo. Tô vendo isso agora. Ele tá pronto, só que ele não tá nem em casa ali ainda. Mas o que você achou desse carro? Assim, o roubo? Que isso, 300 por hora. O R8 é muito mais forte que esse carro. Esse carro, ele é rápido, mano. Você vê, rampou lá um bagulho lá. Aí o bagulho, ele não capotou, mano. Nossa, rampou um bagulho lá? Foi isso que eu escutei? Não capota não, tá fazendo teste. O ronco desse carro não tá indo. O coração tá indo. O coração tá indo. Tá por quê? Vai que ela rampa aqui. Esse carro ia voar e aí ia... Como é o nome daquele carro que vira robô? Transformers. Transformers. Que carro que vira robô? Pô, mano, eu já ia ficar com medo de parar nesse negócio com vidro abaixado, sei lá, hein? Essa Ferrari aí deve roubar pouco a cena, né? A polícia tá atrás de a gente, pô. Posso encostar ali pra atrapalhar o trânsito? Vamos parar pela polícia, mano. Conteúdo, esqueça tudo. Ah, qual é, polícia? Qual é? Boa tarde. Como é que para o Boca de 09 e tá ficando louco? É o homem. Levamos um enquadro. Tá boquete, tá do cão. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Tá olhando, tá? Tá olhando pra você no fundo do olho. Mano, levamos... Nesse enquadro, é... Nesse enquadro, é... Duas viaturas. Galera, fiz o teste do bafômetro. Mano, eu não... Porra. Tempo mesmo, ainda mais pra dirigir. Senador de Nova York. Isso, eu aceitei fazer o teste. Deu zero, virgul, vírgula zero, zero, zero. Ainda bem, né? Graças a Deus. Viu minha habilitação, tudo certo também. Agora, tamo liberado, né? Amém. Mas, o rolê, valeu. Foi emocionante, mano. A polícia tá atrás aí. Tá no chinelo, não. Não, vai dar merda. A polícia tá atrás aí. Não pega também, nunca mais. Não pega. E aí, bocadas? Cinema de novela aqui. E a polícia... Cinema de novela. O que aconteceu? O que é isso, galera? Outra polícia? Mano, é só comigo, mano. Quando eu tô com alguém de fora... Você não lembra? Pô, eu não levo o enquadro faz... Muito tempo. 3 anos, velho. Se me nasceu o peão, eu dava fuga. Se me nasceu o peão, eu dava fuga. Último enquadro que eu levei foi com você, mano. Lá no Camaro. Lembra? Debaixo da ponte. Não, faz muito tempo. Eu nunca mais levo. Mano, tipo, eu tava acendendo na BR, mano. Onde que o Renato Moré é... Londrina? Londrina, né? Nem tava... É dele também? Tão rápido assim? Só vai fazendo barulho. Que isso? Não fala isso, não. É dele também? Se ele revezar um carro por dia... Ele não anda com todos na semana? O que ele tem de carro ou tem de tênis? Se ele falasse... Nossa, velho. Essa semana eu vou ficar mais focado dentro de casa. O carro ali até pega teia de aranha. E acontece que eu passei por uma viatura... Tipo assim, ela tava andando... Tá vendo assim? Não, não passei tão rápido. Mas ela... Eu passei um pouquinho mais rápido, tá ligado? Não tão rápido, mas passei. E aí ela decidiu abordar só pra ver se tava tudo certo. Entendeu? Aí eu fiz bafômetro, viu minha habilitação, viu se o carro... Aí tá tudo bem, mano. E o Boca ficou em choque ou não? Ele falou assim... Eu tô sem medo. Aí eu peguei aquela decidinha... Ah, tudo bem. Eu fiz... Nossa, aí já acabou. Veloz e Suriosos. Isso é Veloz e Suriosos. Acompanho os próximos capítulos. Mano, que rolê... Ô, eu juro. Primeiro rolê com a... Primeiro rolê com a Ferrari, velho. Ô. Primeiro enquadro com a Ferrari. É, minha mãe, não foi tudo errado. Primeiro enquadro com a Ferrari, mano. Caralho. Gostou um pouquinho? Adorei. Adorei essa experiência. Puta merda. O cara tem uma K ali no chão, tá? Tá, tamo junto. O que mais que ele tem? Comigo é isso, viu? Vou ver. Carros Renato Garcia.